Olá, meus amores! Tudo bem, criança? Como vocês estão? Estão se cuidando? Olha, eu escolhi um lugar hoje, esse lugar aqui, sabe por quê? Porque a Projane, do Instituto Anjos Solidários, sem algodão doce, quer mostrar uma coisa para vocês. Vocês lembram? Olha como está o meu tomatinho. Está bonito? Está lindo, né? Está crescendo. Mas tem uma surpresa. Um que demorou a sair e olha, apareceu. Crianças, olha só como as folhas são bonitinhas. Vocês lembram? É o pimentão. É o pimentão que nós tomamos. Lembram disso? Pois é, o meu está crescendo. O de vocês? Como é que estão? Mostra para a Projane, tá bom? Faz um vídeo mostrando para a Projane como está. Amores, hoje a surpresa é parlenda. Nós vamos brincar de parlenda. Vocês lembram quando vocês pintaram sorvetinho, que vocês escolheram a cor morango, não era vermelhinho? Colaram o palitinho de sorvete e ficou lindo. Vocês lembram disso? Pois é. Nós brincamos bastante de unidunite, salamê, mingue, o sorvete colorei. O escolhido foi você. Você foi o escolhido. Pois é. Aí também teve outra que nós fizemos. Vocês lembram? Aquele assim, do domingo. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro. Bate no touro, touro é valente. Bate na gente, a gente é fraco. Cai no buraco, buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Vocês lembram desse também? É, então. Ah, teve outro que nós fizemos. E aí a Projane levou os grãos. Só que hoje a Projane fez diferente. Vocês lembram que a gente conta e faz? Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. I love you. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Vamos fazer de novo? Outra vez? Vamos? Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Quem está comendo pastel aí? Sério? E qual o sabor que vocês gostam? Hum, deixa eu ver, deixa eu ver. O de queijo? O de carne? Ah, mais sofisticado, hein? Eu também gosto de carne. E deixa eu ver o que mais. Ah, o de pizza? É muito bom, muito bom. Mas e arroz e feijão? Também? Aí sim. E as verdurinhas? Os legumes? Hum, as saladas? Que vocês amavam comer. Cadê? Aí, então, o prato está bem colorido. Bem saudável, né, crianças? As frutinhas estão comendo? Hum, vocês aprenderam, né? Fazer a saladinha de fruta. Que gostoso. Eu gosto muito de comer frutinhas. Crianças, hoje também nós temos um novo, ó. Como a Projane deixou que ficava lá com vocês, né? O nosso sapinho. Eu arrumei um improvisado aqui, ó. Eu sou o sapinho, eu sou o sapinho verde. Sabe como que é essa aqui? Essa para além de assim, ó. O sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Vamos outra vez? Vamos lá. O sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo com o sapo dentro. O sapo soltando o vento, o sapo com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Vamos soprar? Soprar, soprar, soprar enchendo bexiga, soprar na mamãe, soprar na mãozinha. Vamos imitar o sapo? Aê! Gostaram, né? Pois é! Mamãe, trabalhar a parlenda, talvez a mamãe pergunte. Mas não é difícil para a idade do meu bebezinho? Não, mamãe! Não é difícil! As crianças trabalham bastante a linguagem oral. Porque como fica repetindo e de forma assim, com muito ritmo, as crianças gostam, elas se divertem, elas dão risada. E aí elas vão trabalhando, trabalhando. Trabalha também a expressão corporal, porque a gente pode brincar fazendo assim, ó. Batendo, se tiver irmãozinho, ou então com a mamãe, com o papai, vai brincando. E é muito bom para as crianças. Então, esse vídeo foi preparado especialmente para você, meus bebês. Era assim, né? Que a Projani chamava? Minhas crianças lindas. Não era assim? Pois é! Eu estou com muita saudade disso. Vocês gostaram, hein? De trabalhar para a lenda hoje? Relembrar tudo o que nós fizemos, né, crianças? E vamos continuar relembrando, relembrando, relembrando. E matando a saudade, assim, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E logo, logo nós vamos estar bem juntinhos. Nos abraçando, nos abraçando, nos abraçando bastante. Estou com muita saudade de vocês, criança. Muita, 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 muita mesmo. De verdade, de coração, de coração, de coração. Mas, com a certeza que logo, logo vamos estar juntinhos. Todo mundo saudável, né? Não é por isso que nós estamos em casa para cuidar da nossa saúde? Então, tá bom. E aguardem que aí vem mais, tá? Beijos, meus amores. Beijos, meus amores. Beijos, beijos e beijos. Tchau, meus amorzinhos. Tchau, criança. Amo vocês.